Nada mais encantador que um belo sorriso, não acha? Na Clínica Odontológica Dr. Ademir Zamboni, você previne, trata e cuida da sua saúde bucal. Especialista em implantodontia e ortodontia. Dr. Ademir busca sempre se atualizar para melhor atender você. Marque já sua avaliação através do telefone 32 34 62 81 99 ou vá até o consultório na Rua Marechal Floriano, número 94, sobre loja. Centro de Além Paraíba.